Há aproximadamente oito anos, enquanto ia ao mercado, realizando a louvizão do Páscoa Fundo do Grande do Sul, teve uma atitude que ela ainda não sabia, mas transformaria a sua vida. Na época, ela enfrentava um momento muito difícil na sua vida pessoal, mas o resgate dos felinos a ajudaria a resgatar a si mesma. E eu indo para o mercado, encontrei um gatinho preto de uma lata de lixo. Nunca tinha me acontecido isso. E daí eu peguei, falei com uma vizinha, se ela cuidava, porque a minha já tinha dez anos, não aceitava nem os vizinhos que partam na rua. E a minha vizinha cuidou e eu trouxe o grupo da veterinária, só deixei esse gatinho, alguém gostaria. E daí uma pessoa adotou ele, e eu não sei como, uma semana depois. Tinha pessoas me chamando, dizendo que tinha encontrado gatinhos, abandonados, e tinha pessoas me chamando, querendo adotar. Eu não usava, eu não tinha nada no meu Facebook, não usava para nada. E eu, do nada, comecei a pegar, uma pessoa me ajudou a cuidar, outra pessoa teria o celular temporário. Tinha as páginas de adoção, essas normais do Facebook, eu postava nas páginas de adoção. Daí eu vi que para mim eu precisava de dinheiro, né? Daí eu comecei a fazer campanhas, comecei a gostar pedindo ajuda. Mas foram assim uns três anos, mais ir resgatando do que ir recebendo ajuda. Um pouco de dificuldade nas doações, nas páginas normais. Daí foi quando eu decidi usar o meu Facebook e criar a página do outro gatinho para ir divulgar o que eu resgatava. E no meu Facebook, bom conversando, todo mundo compartilhando. E daí eu comecei a criar risco, a ter mais pessoas que vinham pedir ajuda, mas tinha mais pessoas que ofereciam lá temporário. Foi em 2017, a outra revisão para adotar comigo três filhotes. E até então, o que ele pedisse, eu tinha várias pessoas que passavam por mim e ficavam um pouco preparado. É responsável, não vamos dizer que não. É exaustível. E é um trabalho de financiamento que não ganha nada. E ela se tornou uma parceria, porque ela está muito comigo desde 2017. Olha, a gente tem uma média de uns 4 mil reais. Nós que pagamos, porque a gente não ganha nada de prefeitura, dessas coisas, a gente não ganha. E nada de verga municipal? Não, não. Não ganhamos nada. Nem, tipo assim, a Secretaria do Meio Ambiente, a gente chama lá e me dá duas castrações. Não. Não existe. Então, toda a gente depende de doações. 2019 e 2020, nós castramos 4.187 reais. Nós castramos mais para o programa da prefeitura em seis anos. Estamos aqui com a Elisandra Becker, que foi adotante, começou como adotante, depois voluntária e agora também serve como lar temporária, né, Elisandra? Sim. Então, a gente tem que entender como que iniciou aí a tua relação com a Elisandra, né? O contato com os gatinhos. Eu fui adotante, né? Nós adotamos uns gatinhos, três gatinhos que estavam no lixo, né? A princípio era para ser só lar temporário, mas a gente se apaixonou e não teve mais como devolver. E a gente colocou como meta começar a ajudar e fazer com que a ONG crescesse. Então, o nosso objetivo era que a gente pudesse ajudar cada vez mais. Quando eu conheci a Elisandra Lovison, ela sempre teve essa meta de castrar as gatas, né? A gente decidiu, não, vamos ajudá-la para que a gente conseguisse castrar mais e conseguisse ajudar mais gatinhos, né? Só que ela sozinha, ela não conseguia. Foi assim que a gente iniciou. A gente gostou muito do trabalho dela, né? E foi o primeiro contato, né? Aham. Começou em 2017? Sim. Eu ligava para ela e dizia, eu quero pagar uma castração. E ela não acreditava, né? Nossa, mas ninguém está ajudando, né? Aí eu depositei uma castração para ela. Ela, né? Daí depois eu depositei duas. Ela, não, mas ela quer ajudar mesmo, né? Então foi assim, foi devagarinho, né? E daí a gente começou, não, agora vamos criar alguma coisa para nós conseguir arrecadar mais e a minha meta sempre era doar duas, três castrações no mês, né? E aquilo foi crescendo e hoje a gente vê que consegue castrar 50 no mês, sabe? Então para nós é um sonho sendo realizado, assim, porque são 50 fêmeas e menos na rua, né? Menos apropriação, menos abandono, né? Então a coisa é pouco ainda, né? Porque uma cidade de grande que nem passou, mas já é alguma coisa. E o que que motivou, assim, a querer se envolver com a causa? Eu perdi uma gatinha. Uma gatinha morreu. E eu quis transformar a dor em amor. É isso. E aí foi assim mesmo, foi uma maneira de honrar a ideia que eu tinha dela, né? Um gatinho tão querido. A Elisenda Lovisão comentou que em oito anos, né? Atuando como protetora, muitas pessoas ajudaram, muitas pessoas passaram, mas poucas permaneceram, né? No voluntariado. Mas você é uma delas. Por quê? Ah, porque tem que se identificar, né? Por mais que seja sofrido, sabe, né? É sofrido, dá trabalho. Tu tem que ter uma disponibilidade, dá gastos, né? Gasta bastante, tem que manter ração, tem que manter limpo, né? Então, na verdade, tu tem que gostar muito e pensar na frente, digamos assim. É algo meio que missão, eu já digo assim. E eu sinto que isso é a minha missão, né? Ajudar um serizinho defeso a conseguir ter um lar decente, sabe? Com alimentação, um mínimo essencial pra eles. Eu acho que é isso. E qual que é a sensação desde dar tantos gatinhos? Já pegou quantos gatinhos assim pro lar temporário? Teve um ano que eu contei, assim, então, tipo, o primeiro ano do apartamento, que a gente não reformou, né? Então, de janeiro a outubro, nós contamos 850 gatinhos. Passaram? Aham. Sobre os seus cuidados. Sim. Eu não quis contar dezembro, geralmente dezembro dá em torno de 320 gatinhos. Então, eu não quis contar pra mim não me apavorar. Mas, digamos, nos primeiros anos que eu fiz o apartamento de gatinho mesmo, eu acredito que foi mil por ano, sabe? Então, pra mim é gratificante, né? Nossa, poder ajudar dessa maneira. E sempre os que eu pego é os mais doentes ou os que precisam de mais cuidados, porque eu gosto de fazer essa parte, né? Te iniciou ajudando ali com valores, com a castração. E aí, agora te fala no apartamento de gatinho. Como te avaluiu com um apartamento, assim, para de gatinho? É, no início, quando nós compramos o apartamento aqui, ele precisava de reforma, né? Então, ele ficou uns dois anos parado. Então, nesses dois anos, a gente transformou todas as peças em gatinho, né? Ah, foi maravilhoso, né? Porque tu entrava aqui e tinha gato de tudo quanto era tamanho, em todos os lados, assim, foi bem bom. E como que tu classifica a importância do papel de protetor na sociedade? Ah, eu sempre digo, assim, ó. Se todo mundo fizesse um pouquinho, não precisava ser intitulada de protetor. Eu não digo que eu sou protetor, sabe? Não acho que isso seja um papel, assim, sabe? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Apareceu para você o gatinho, o cachorro, apareceu na tua frente, o mínimo é parar, pega, vai atrás de alguém que consiga te ajudar, mas leva para casa, dá o mínimo para ele. Não, porque a maioria tira uma foto posta lá no Facebook e gato, um exemplo de um gato, né? O gato, ele vai sair, ele vai correr, ele vai se esconder, ele não vai ficar parado. Eu não me acho protetor, sinceramente não. Eu me acho uma pessoa que gosta do bicho, né? Gosta de... A gente acaba ajudando cachorros também, eventualmente. Então, eu gosto dos animais, né? E prefiro o anonimato, sabe? Fazer a coisa quieta, mas fazer. Fazer o que tem que ser feito, né? Se tiver que passar duas, três noites em claro, eu fico sem problema nenhum. Mas pelo menos saber que eu salvei uma vida é o que importa, né? Teve algum caso, assim, que te marcou bastante de resgate? Uma de uma senhora que teve informação que ela comia, então. Ela se criava, criava para muitas pessoas. Então, ali, para nós, foi bem chocante, assim, sabe? E como que vocês souberam desse caso? É, denúncias, sabe? Várias, e não foi só um. Então, teve um caso em que eles relatavam que a mulher comia, a mulher não queria entregar os gatos para nós. Ela não queria os gatos, mas também não queria entregar. E há outro caso, que daí eu fiquei, eu acho, uma semana sem dormir direito. Uma senhorinha com problemas mentais, ela mantinha gatos mais de anos dentro de caixa de transporte, comendo, defecando, urinando, tudo dentro daquilo. Eu dei, eu acho, mais de dez banhos nos gatos, não tirava o cheiro. Os gatos eram adultos e não sabiam carinho. Tivemos que, realmente, roubar, praticamente, os gatos, assim, porque a mulher não queria entregar os gatos para nós. Então, eu tive que pressionar ela para ela entregarmos os gatos, assim, numa situação de desnutrição horrível. Eles não pegavam sol, não... Assim, fracos, doentes, assim, né? Sem contar na tristeza, assim, que eles tinham, assim, doido. Acho que foi um... E tem mais um também, que as gatas, elas foram ter um abuso. Duas fêmeas, né? Então, foram três casos chocantes, assim, que para mim foi o que mais me chateou, eu acho que o ser humano. Mais doeu, verdade. E todos esses, vocês conseguiram trazer para a guarda de vocês? Daí cuidamos, né? Que nem os gatinhos esses, que eram todos desnutridos, Eu acho que levamos em torno de trinta dias para deixar eles fortes. Eles aprenderam a caminhar, sabe? Eles não sabiam caminhar, queridos, assim, não tinham. Então, tinham que ver quando eles descobriram que era uma cama, né? Eles vinha correr e se jogava em cima da cama, assim, adoraram ver o cantinho. E daí, para nós era tranquilo. Então, a gente socializa eles, na verdade. Ensina a comer, ensina a usar caixinha, né? Então, tanto cuidado, assim, vocês têm um cuidado igualmente criterioso para adotar depois, né? Para realocar esses animais, porque tanto cuidado, assim, ou largar na mão de qualquer um, né? Sim, a gente acaba sendo chata, né? Quem faz o trabalho de doação é a visão de evolução mesmo. Eu sou mais a... Eu gosto de cuidar dos doentinhos. Da parte prática. Eu gosto de cuidar dos problemáticos. Ou amansar quando está muito bravo, porque a gente já pega o gato, assim, gato selvagem mesmo, né? Até uma que eu acabei adotando, ela subia nas paredes, assim, de brava, nervosa e tal. Então, a gente faz essa socialização deles, né? É essa parte que eu gosto de fazer. E a parte daí da doação é com a Elisandra, né? Com a outra Elisandra. E ela gosta. Nossa, ela adora. E ela acaba sendo muito chata. Muito chata mesmo. Para evitar que abandonem ou que devolvam, assim... Ou que deixem pro criar também, que é uma das coisas que a gente... Uma grande preocupação. Uhum. E hoje vocês fazem uma média de... É a média de 50, mas... Tem meses que dá 80, tem meses que dá 40, né? Nós estamos aqui com a médica veterinária Juliana Girardon, proprietária da clínica Pet Help, que atende vários bichinhos, inclusive vários resgatados e ajudados pela protetora Elisandra, né? A gente tem que entender um pouco como que iniciou essa parceria entre vocês. Por que que tu cedeu a tua clínica, né? Pra ajudar aí a fazer castração e atender vários animais fariam ser resgatados? É, então... Eu conheci as meninas antes de eu ter a clínica, né? Eu trabalhava no local e as meninas já tinham esse trabalho de resgatar e tudo. Tinha... Conhecia elas, mas não era ainda uma relação direta com elas. A gente sempre trabalhou com adotado, com resgate. Aí eu resolvi abrir o meu negócio e desde que eu abri, as meninas vieram procurar, né? Nesse meio tempo das meninas me procurarem, eu já tinha... Eu juntava um, juntava outro, né? E gatos, principalmente. A gente começou a ajudar o pessoal que tinha bastante, que lá a nossa região tinha. E conhecendo o trabalho das meninas, a gente ligava um time faz apoio, sabe? Em poucos lugares abriam, assim, davam o apoio que elas precisavam pra poder executar o trabalho. Porque não é só vai lá, resgata e faz o quê depois? Tem que tratar, tem que deixar um pouco, às vezes, em algum lugar, precisa de lar temporal. E aí é porque a gente tinha capacidade pra poder fazer isso, né? Conseguir ajudar elas nesse sentido. Como funciona essa parceria que cobra valores reduzidos, que você tem já eles? Sim, o valor das meninas é um valor bem diferenciado. Não é o mesmo valor que é cobrado na população geral. Também a gente trabalha tanto com valores diferenciados pra elas, quanto pra lotantes. Pra estimular a eficácia, pra estimular qualquer problema de saúde, venham a tratar, não deixem pra depois. Evitar que se abandone por N motivos, né? Que acontece muito. Então a gente tenta sempre valorar valores mais acessíveis pra elas. A gente tem noção de quantos animais das protetoras já passaram por aqui? A gente fez um levantamento no final, no início desse ano, no final de janeiro ali. Só em castrações, foram quatro mil e poucas castrações, né? Só delas, sabe? Em duas delas. Aí tem mais o pessoal que é adotante, era responsável pelas ruas. Então é bastante, bastante gato. Algum gatinho passou por aí. Vai, algum. E como que tu avalia o trabalho das protetoras, da Elisandra, do pessoal que colabora aí com ela? É disso. Porque as meninas precisam bastante apoio. Porque de casos que a gente chegou a ouvir do AMAS, elas não têm apoio da Prefeitura, né? A Prefeitura é que paga, não. Não é que paga pra elas. É elas que dependem da ajuda da comunidade, dependem da ajuda de quem se mobiliza, né? De quem fica solidária em situação e aí quer doar todo mês. Então as meninas elas fazem por amor mesmo. É difícil. E por que abraçar a causa? Porque elas precisam. Todo mundo precisa, eu acho, que tem algum motivo, sabe, pra fazer isso. Não é a gente simplesmente, elas vão montar um negócio e vamos só avisar. A nossa maneira de dar um retorno social, aquilo que a gente tem, foi essa. Foi ajudar elas, que são quem menos tem apoio. A gente sempre tenta ajudar todos os protetores, mas sempre que elas têm uma rede de apoio maior, né? E elas não tinham essa rede de apoio. Então a gente tenta, da maneira que dá, oferecer um pouco dessa rede de apoio pra elas. Perfeito. Então muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Parabéns aí por ceder, né, esse espaço pra ajudar quem tanto precisa. Quem mais puder ajudar, melhor, né? As meninas precisam de uma ajuda. Ai, a sua barriga atigada. Ai, meu Deus. Olha que linda essa imagem. Meu Deus. Ai, 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 meu Deus.